Pessoal, nós estamos na Moz, vamos gravar aqui pra vocês, gente do céu, esse vídeo merece like, hein? Achamos aí uma moda mais top aí, baladinha, uma moda mais pra você sair, baratinho no Valtier Premium. Gente, eles estão com muita coisa linda. Olha esses vestidos, sério. E olha o preço, promoção aí de R$35, você tem vestido tubinho, ó, de R$35, tem várias cores, né? Isso, todos os midi, Sumaya. Sumaya, Sumaya vai ajudar a gente a conhecer a loja, as peças, tudo certinho. Sumaya, tem várias cores. Tenho várias cores. E eles estão saindo R$35. R$35,00, e vários modelos por R$35,00. Vários modelos por R$35,00, gente, nós vamos mostrar vários aqui pra vocês, tá? Esse aqui tá quanto? Esse R$49,00. R$49,00, ele é todo, todo, todo detalhado, midi. Ah, é bem galine? Galine. Nossa, e estica bem, né? Tá bom, ó, do bem galine que ele estica, gente. Nossa, perfeita essa peça, hein? Lindo. Ficou elegante. Aqui mais um modelinho. Gente, são vários, tá? A gente só vai mostrar alguns, mas... Olha isso. Esse também vai sair pra você por R$35,00. Esse valor é atacado, varejo, como que é? Os dois, atacado e varejo. Atacado e varejo. Olha esse conjunto aqui que eu não acreditei com a da Sumaya, né? Isso. A Sumaya falou pra mim. Sabe quanto tá esse conjunto, menina? R$45,00. Olha o detalhe dessa calça. Esse conjunto vai sair pra você por R$45,00. E olha esse detalhe. A calça flare, mesmo assim, ela tem detalhes. Depois eu vou mostrar pra vocês lá dentro, pra ele ficar mais iluminado. E olha esse vestido maravilhoso. Esse tá R$49,00, né? R$49,00. Ele vem com esse cintinho. Cinto forrado. Cinto forradinho. Ele tem um tule aqui, ó. Bem discreto. Vai ficar um decote bem... É. Bem charmoso, gente. Vamos mostrar lá dentro, né, Sumaya? Que eu tô babando nesse estoque aqui, ó. Essas são algumas cores, né? Desvariadas. Perfeito. Olha esse vestido, gente, por R$35,00. Esse é de balada. Olha esse. Todo no flufluzinho, ó. Todo no pelinho. Olha isso. Que detalhe maravilhoso. E esse vai sair por R$35,00. Eles tem tamanhos? Tem, tem tamanho. Tem M. Mentira, menina. Vai ter G também? É, mas modinho. Mas o meu M tá vestindo R$46,00. Ah, é? E esse aqui tá quanto? R$35,00. R$35,00 também, gente. Olha isso. Olha o detalhe desse vestido. Tá vendo? Olha que graça. Nas costas. Nas costas ele também vai ter um detalhe. Todo fechado. Tem até pra uma moda executiva, né? Isso é muito bacana. Olha esse. Como ele é midi, né? Olha esse, que lindo. Dá pra balada, dá pra uma... Dá pra balada, dá pra sair com um casaquinho que fica bem... Ó. Olha esse também, pretinho. Todos esses que nós estamos mostrando estão R$35,00, gente. Ó, esse daqui tem... Ah, tá. Ele parece até ser um conjunto, ó. Tá vendo? Olha como ele vai ficar aqui. Muito bacana. Esse R$35,00 também? Ai, maravilhoso. E esse? R$35,00. Mentira, menina. Sumara, o que vocês estão fazendo? Envia correio? Também. Acima de R$10,00. Uh, envia correio. Que beleza. Acima de R$10,00 já te envia, tá bom? Num tecidinho, parece até de blazer, né? É crepe esse? Isso. Olha o vestidinho que nós mostramos no preto agora pra vocês. No nude. De balada, no nude. Esse daqui, ó. Deixa eu pedir pra ela segurar aqui pra mim. Ó. Olha isso, que maravilhoso esse vestido. Não tá nada navalesco, né? Ele é peludinho assim, todo frufru no tom certo, né? É isso. Olha isso. Ai, amei esse vestido. Perfeito, ó. No pretinho de novo. Vou pedir pra vocês deixarem o seu joinha, porque isso me ajuda muito. Muito mesmo. E se inscreve no canal, porque aqui a gente busca o que vocês pedem, tá? Comenta aqui embaixo do vídeo o que vocês querem que a gente grave aqui no Brás. Porque isso é muito importante, tá bom? Isso também ajuda a gente a ter um direcionamento aqui. Esse daqui, modinha balada, é um pedido de vocês. Olha aquele lá que nós mostramos, gente. De R$35,00. Olha o decote. Gente, olha como esse vestido, o caimento dele. De R$35,00. Aqui nós temos o macacão, gente. A partir de R$45,00, né? Isso. Olha isso. Vamos lá, ó. O veludo molhado. O veludo molhado. Ah, que lindo! Ele vem já junto à peça de baixo? É, o croppedzinho. O croppedzinho de baixo. Ele parece uma salopete, né? Isso. Ó, uma salopete de macacão. Ele é longo, né? Longo. Longo. Perfeito. R$45,00. Temos esse daqui, ó. Olha essa peça, gente. Parece aquele vestido lá, só que é o macacão. Esse também R$45,00, né? Ó. Tá vendo, gente? Olha que lindo. R$45,00. E ele é naquele tecido estilo social mesmo, tá? Se você colocar um blazer, tá elegantérrima com esse look, né? Olha esse. Que lindo. Esse também R$45,00. Boca Flare. Perfeito. Aqui nós temos um decotadinho. Esse tá quanto? R$38,00. R$38,00 também. Ó, de alcinha. Esse é? Frente única. Frente única. Esse tá quanto? Esse tá R$35,00. 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 Perfeito. São vários modelos aqui. Esse foi o de R$49,00 que nós mostramos lá fora, né? Olha esse de estilo veludo, isso? Não, esse é de crepe. Ó. Ah, é aquele malha crepe, né? Aquele chica. Frente única. E esse tá quanto? R$50,00. R$50,00. Aqui, conjuntinho. R$42,00. R$42,00 a saia. A saia midi com cropped. Midi com cropped. Esse daqui é um macaquinho. Macaquinho, R$35,00. R$35,00. E esse? Esse é vestido também, R$38,00. Ah, que bacana. Ele tem esse decote assim, acima do seio. Esse daqui é um macacão também longo. R$49,00. Olha. Malha crepe também, que é aquela que estica, né? Também. Tem elasticidade. Ó. Com cinto. Com cinto. Esse tá quanto? Com cinto. R$49,00. R$49,00. Olha que bacana, gente. Moda balada mesmo, né? Olha isso, gente. Esse que maravilhoso. E tem aqui, ó. Essa golinha choque. Ó. Esse também tem tamanhos? Tem. Ai, perfeito esse, hein? Com cinto. Olha, gente. A peça. Esse é bem executiva mesmo, né? E até pra você aí depois já sabe que vai sair e já vai trabalhar com ele. São vários. Tem cores, ó. Agora em outras cores, tá vendo? Olha aquele que a gente mostrou lá fora, no azul. Tem cores. Tem tamanhos. Então, tudo respeitando aí pra vocês comprarem muito mesmo. Esse aqui tá quanto? R$35,00. Olha esse macacão, gente. Que maravilhoso. Ele tem um negocinho aqui pra você prender aqui em cima. Ó. Olha isso. Ele é flare. E eu vou virar aqui agora ele pra vocês darem uma olhada de como ele fica nas costas. Olha o detalhe dele. Esse tá R$52,00? R$52,00. Nossa, esse tá perfeito, menina. Lindíssimo esse macacão. Então aproveitem porque a loja Moss tá com muita novidade. Muito preço bacana. Envia correio, envia pro ônibus. Né? Minimo 10 peças. Envia correio, envia pelo ônibus. Minimo 10 peças. Mas estão com peças incríveis. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.